O que é a dança do Chiba? O pessoal fazia pé de moleque, assava batata, mandioca, fogueira, e aí o povo se reunia em uma casa para dançar o Chiba, aquelas casas maiores, aí dançava o Chiba, dançava ciranda, dançava cana verde, canoa, todas essas danças antigas o pessoal usava à noite. Dançava o Chiba até ali para meia noite, duas horas madrugada, depois que a pessoa estava cansada, uma vez, aí já começava a inventar outra dança, mas tudo acompanhando o Chiba. O Chiba é a raiz dele, de todas as danças. Aí depois que dançava essas miudezas, quando chegava o caralho do dia, voltava o Chiba outra vez, Tico-Tico, a dança do Tico-Tico, era uma dança do Chiba, né, que eu ainda toco ela. Chiba veio de onde? Não sei, bom, veio daqui mesmo do Batuba. Ela tem origem de Portugal, né, mas a invenção saiu do Batuba e Paraty. Não está de Chico Sardinha, que inventou a dança do Chiba, e aqui no Promerinho foi Chico Vieira. A dança do Chiba usa viola, duas violas e dois pandeiros, um ou dois pandeiros. Então isso aí já é o bastante, já para enfeitar. A afinação da viola é Paraguaçu e Natural, são as duas afinação antigas, que essa ficou até hoje. Conforme dança de seis para cima. Seis, oito, dez, doze, esse é o normal da dança do Chiba. Quando tem bastante gente que dá para dançar, até doze, dança doze. E quando está meio fracassado, aí até oito danças. Mas só que hoje é o último, né. Seis, oito, dez, doze, dança do Chiba. Maria, que eu venho deixando a mamãe, hoje é o que você chamou. Mandaram chamar a Pai, Maria se confessou. Parece que nessa hora, eu te mando te acessar. Parece que nessa hora, eu te mando te acessar. Fala que matou Maria, hoje é o que você chamou. Fala que matou Maria. Fala que matou Maria. Fala que matou Maria. Tchau. Fala que matou Maria. Tchau. 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 Você não era uma criança, tinha 17 anos Quem pede toma cuidado, que portou a mãe liga Eu vou dar a despedida e vocês eu vou deixar Quem quiser dançar tontinha, vai no bairro do Itaguá Eu vou dar a despedida e vocês eu vou deixar Quem quiser dançar tontinha, vai no bairro do Itaguá Eu vou dar a despedida e vocês eu vou deixar Eu cantei a sempre viva e a sempre viva nasceu Tira seu chapéu, moreniaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Cachoeira da prainha Corre pro canjo de prata Tira seu chapéu Oreninha e a Torna atirar Pra balançoar Tira seu chapéu Oreninha e a Torna atirar Pra balançoar Viola, viola, viola Vai lá pro salão chorar Tira seu chapéu Oreninha e a Torna atirar Pra balançoar Tira seu chapéu Oreninha e a Torna atirar Pra balançoar A Multiplica Oreninha e a Torna atirar Trabalançoa Tira seu chapéu